Bom dia para todos, feliz de encontrar vocês de novo. Nesse mês a gente vai ter só três encontros, mas em compensação em novembro nós teremos cinco, para compensar esse do primeiro de maio que eu não pude participar. Vamos começar fazendo a nossa leitura da essência da prajna paramilha, do coração da prajna paramilha, o que é o Sutra do Coração. Assim ouvi, certa vez o Bhagavata estava em Rádia Griha, na colina dos Apútris, na companhia da grande comunidade de monges e da grande comunidade de Bodhisattva. Entrou no Samadhi denominado percepção profunda que observa atentamente todos os fenômenos. No mesmo momento, o sublime Bodhisattva, Valokiteshvara, estando em absorção no conhecimento transcendente, viu que a natureza dos cinco agregados era vazia. Depois, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra perguntou ao Bodhisattva, Valokiteshvara, como devem inclinar-se os homens e as mulheres afortunados que desejem realizar o profundo conhecimento transcendente? Assim ele falou. Então, o Bodhisattva, Mahasatva, Valokiteshvara, respondeu ao venerável Shariputra, Shariputra, aquele ou aquela que deseja entregar-se à prática do profundo conhecimento transcendente, devem ver assim. Ele deve ver que a natureza dos cinco agregados é vazia e totalmente pura. A forma é o vazio, o vazio é a forma. A forma não é nada além que o vazio. O vazio não é nada além que a forma. Da mesma maneira que as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, todos os fenômenos são vacuidade. Eles não têm nem características, nem origem, nem fim. Eles não são nem impuros, nem livres de toda impureza. Nem aumentam, nem diminuem. Eis então porque no seio da vacuidade não há forma, sensação, percepção, formação mental, nem consciência. Não há nem olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem contato, nem fenômeno mental. Não há qualidades inerentes à visão, à audição, ao paladar, ao tato, ao olfato e à consciência mental. Não há nem ignorância, nem envelhecimento, nem morte, nem sua respectiva cessação. Da mesma maneira, não há nem sofrimento, nem origem do sofrimento, nem extinção do sofrimento e nem caminho. Não há nem sabedoria, nem realização, nem não realização. Assim, Shariputra, uma vez que para os Bodhisattvas não tem nenhum dano, eles apoiam-se sobre o conhecimento transcendente e ali permanecem. Sua mente é desprovida de todo o véu, são destemidos, transcenderam toda a visão errônea e passaram definitivamente para além do sofrimento. Apoiando-se sobre o conhecimento transcendente, é que todos os Budas do passado, do presente e do futuro atingem a Budaidade perfeita. O perfeito, a Budaidade absoluta. O perfeito é insuperável despertar. É por isso que o mantra do conhecimento transcendente, o mantra da clarividência, o mantra insuperável, o mantra inegável, o mantra que alivia totalmente todo o sofrimento, não mente. Saiba que ele é verdadeiro. Eis aqui o mantra da perfeição transcendente. Ongate, Gatê, Pagate, Parasangate, Bodhisattva. Shariputra, é assim que um grande Bodhisattva deve treinar-se no profundo conhecimento transcendente. Depois o Bhagavata saiu de seu samadhi e felicitou o Bodhisattva Mahasattva Vala Viteshvara. Excelente, excelente, nobre filho. É isso, é isso. Depois que o Bodhisattva assim disse, venerava o Shariputra, o Bodhisattva Vala Viteshvara. Todos aqueles que o cercavam em um mundo com os deuses, os humanos, os semideuses e os Gandharvas, regozejaram e louvaram sinceramente suas palavras. Aqui termina a sublime essência do conhecimento transcendente. Bom, esse é o tema que a gente está estudando. O Mahaprajna Paramita Shastra, que é o comentário do Nagarjuna, sobre o grande sutra da Prajna Paramita, o sutra de 100 mil versos. Esse que a gente leu é uma essênciazinha, um condensado, um resumo desse sutra. Bom, nesse momento, no texto do Nagarjuna, nós estamos vendo os 37 auxiliares da iluminação. O último grupo desses 37 auxiliares da iluminação, que é chamado os oito membros do caminho. Esses oito membros do caminho, também é conhecido como o nobre caminho óptico, que é a quarta grande verdade. Então, vamos dar uma contextualizada um pouco nisso, né? para a gente poder entender. O Buta, ele ensinou, o primeiro ensinamento dele foram as quatro nobres verdades. O ensinamento que ele deu, ele deu esse ensinamento no Parque das Gazelas, foi o primeiro ensinamento dele. Ele deu para os seus cinco companheiros de práticas asséticas. Essas quatro nobres verdades falam sobre o samsara e o nirvana. Como a gente viu no livro do Gampopa, em outros encontros atrás, tudo que a gente pode resumir, todos os fenômenos do mundo, eles se apresentam como samsara ou como nirvana. A característica do samsara é o sofrimento. A característica do nirvana é a ausência do sofrimento. A primeira nobre verdade, ela estabelece a existência do sofrimento. Existe o sofrimento. E a causa do sofrimento é a ignorância. As outras duas nobres verdades falam do nirvana. Existe o nirvana, ou seja, existe a extinção do sofrimento, ou seja, o sofrimento pode ser enterrado, pode acabar, pode ser terminado, pode desaparecer. E a quarta, que é o caso. Como que se produz esse estado de ausência do sofrimento. Então, é muito simples. Você tem a existência do sofrimento e as causas do sofrimento, a existência da extinção do sofrimento e as causas da extinção do sofrimento. É assim que o Buda define e coloca, de uma forma sintética e bastante clara, objetiva, todo o conjunto de ensinamento dele, todos os ensinamentos do Buda estão contidos nessas quatro nobres verdades. A Prajnaparamita é uma consequência natural das quatro nobres verdades. Então, nós sabemos da Jan, já vimos também de outros momentos, sabemos da existência do sofrimento, a causa do sofrimento, que é a ignorância. O sofrimento pode ser eliminado e a forma de se acabar com o sofrimento, ou seja, de se extinguir o sofrimento, de se chegar ao nirvana, é seguindo o nobre caminho óptico. É o que a gente vai ver aqui. Quando a gente estuda a Prajnaparamita, a gente vê que a Prajnaparamita se focaliza, ela se dedica a explicar um caminho para atingir o estado de Buda e passa pelo cultivo de seis qualidades transcendentes, que são as seis paramitas. A gemelosidade, o comportamento ético, a paciência, a energia, a concentração e a sabedoria, conhecimento transcendente. Essas seis qualidades transcendentes, elas são chamadas de paramitas. Elas são qualidades da mente de Buda, que a gente, cultivando essas qualidades, naturalmente a mente de Buda se manifesta em nós, nós alcançamos esse estado de Buda. Porque o estado de Buda não é uma coisa que está externa a nós, não é algo que tem que ser produzido, não é uma coisa que nós não temos e que precisamos atingir de alguma forma. Precisamos seguir um caminho para poder chegar no final de uma estrada. precisamos atravessar um oceano para chegar na outra margem. Todos esses exemplos, eles são exemplos que se aplicam a essa trajetória de alcançar o despertar. Mas a gente tem que entender que isso não significa que exista alguma coisa que falta em nós e que precisa ser produzida. Nós precisamos criar em nós o estado de Buda. Não. O ensinamento, principalmente do Budismo Mahayana, bem do Budismo Mahayana, o ensinamento do Buda, é de que todos nós somos Buda. Então, nós não precisamos nos tornar Buda, nós somos Budas. A diferença entre nós e aqueles que estão no estado de Buda é que nós estamos, a nossa consciência, a nossa mente de Buda, ela está envolta na escuridão da ignorância e da inconsciência. Essa ignorância é, em última análise, a ignorância da nossa própria natureza. Então, a ignorância da nossa própria natureza faz com que nós experimentemos a existência como samsara, sofrimento. Quando nós eliminamos essa ignorância sobre a nossa própria natureza, ou seja, quando nós nos conhecemos na nossa verdadeira natureza, naturalmente essa ignorância desaparece e com ela desaparece o samsara. Então, nós chegamos na cidade do nirvana. Nós chegamos no que significa extinção, extinção do sofrimento. Então, nirvana não é nada mais do que a extinção, eliminação, o fim do sofrimento. Então, o que significa nirvana, etimologicamente. Então, eliminamos o sofrimento, chegamos ao que se chama do estado, que é o nirvana. De que forma a gente pode eliminar essa ignorância? De que forma a gente pode descobrir que a nossa própria natureza, quem nós realmente somos? Então, no primeiro ciclo de ensinamentos do Buta, ele ensinou que isso é feito, a quarta nobre verdade, através do caminho óptico, o caminho onde nós desenvolvemos oito formas de... nós corrigimos oito fenômenos mentais que, quando eles estão corrigidos, a ignorância desaparece e então o estado de Buda se manifesta. Isso é chamado, quando a gente fala dos 37 auxiliares da iluminação, que é o ponto que a gente está agora, é chamado de oito membros do caminho. Por um outro viés, uma outra forma de explicar a mesma coisa. Isso significa que, para poder seguir no caminho que leva ao despertar, nós precisamos de pernas para poder seguir esse caminho. Então, o caminho, esse caminho óptuplo, aqui ele é interpretado como as oito pernas que nós utilizamos no caminho para alcançar o despertar. São chamadas de pernas ou membros porque eles propulsionam, nos propulsionam ao longo do caminho, nos conduzem ao longo do caminho. Então, não é apenas uma força, uma energia, é algo que realmente nos conduz, dentro de nós mesmos, nos conduz com um poder muito grande para alcançar essa eliminação dessa ignorância. Então, como eu estava dizendo, na Prajna Paramita, no texto da Prajna Paramita, o Buda se dedica, que, na verdade, quem fala é o Bodhisattva da compaixão, é Tcherenzi, ele se dedica a explicar essas seis virtudes, que eu já falei, essas seis paramitas, que são as virtudes que levam ao despertar. Depois, em seguida, depois de ele falar bastante sobre todas essas seis virtudes, as seis paramitas, ele começa a falar sobre 37 fenômenos mentais que são auxiliares para alcançar o despertar. São qualidades que vão nos ajudar nesse caminho, nesse processo. E a gente foi vendo essas qualidades divididas em grupos, que nós vivemos delas todas. E vimos no nosso último grupo, um grupo que a gente... O último grupo que a gente viu é os sete membros da iluminação. E a gente viu que esses sete membros da iluminação, eles nos levam à primeira terra de Bodhisattva. Depois, para poder seguir a décima terra do Bodhisattva, os auxiliares que estão presentes são esses oito membros do caminho. É o sinopre caminho alto que a gente vai, que é o tema da gente falar hoje. A gente está falando sobre o último grupo. E é o grupo que aparece mais na etapa final do caminho. O que isso significa? Que a gente já chegou... Quando a gente fala que a gente está aqui, na primeira terra de Bodhisattva, significa que a gente já tem uma compreensão da vacuidade. A gente já fez, já meditamos, já experimentamos, fizemos toda a correção do nosso comportamento ético. E, através da meditação, nós tivemos já a experiência da vacuidade. A partir dessa experiência da vacuidade, a gente entra por essa fase final do caminho, que é a que passa por essas oito pés de Bodhisattva. Por isso que eu estou falando é uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora, para a gente poder estar entrando no tema de hoje. O que são esses oito membros do caminho que nos conduzem até o despertar? Vocês veem que aqui a gente está já na fase final. O ensinamento da quarta nobre verdade, ela pega-se em aquele ponto onde você já teve a percepção, a experiência da vacuidade. Então, você está fazendo, está no nível de aprofundamento da sua experiência meditativa. Com a nossa experiência meditativa, nós já transcendemos o reino do desejo. O desejo, o apego, já não estão mais presentes na nossa mente. A gente está simplesmente aprofundando a nossa experiência meditativa no sentido de encontrar a nossa própria realidade. Então, a gente está passando por várias etapas de experiência de absorção meditativa, que são as etapas que levam até a gente que, ao final, consiga perceber a nossa própria natureza, que é a natureza de Buda. Várias coisas, a gente já... Os outros seis grupos de auxiliares da iluminação já ficaram, eles foram úteis naquela fase inicial do caminho que estávamos seguindo. E agora nós estamos na fase final do caminho. E não significa que esse caminho alto só serve aqui? Não, não significa isso. Ele serve para a gente em qualquer momento. No momento que você resolve, percebe que você está no samsara, que você quer alcançar o estado de Buda, você quer começar a praticar para chegar lá, você já pode praticar esse nobre caminho alto. Claro, já pode sim. Mas acontece que, na sua toda potência e toda compreensão do que significa cada um desses oito elementos, ela só vai ser realmente possível quando a gente estiver já nessa fase seguindo pelas terras dos Bodhisattvas. Como a gente tem os grandes seres, os grandes... os grandes impotês, os grandes mestres, eles já estão no caminho de Bodhisattvas seguindo essa jornada através dessas dez terras, assim dizer, né? Essas são chamadas de terras. Os Bodhisattvas são dez etapas desse caminho que leva até o estado de Buda. E aí, em cada uma dessas, a gente... uma desses elementos desse nobre caminho alto, ele se torna mais evidente, mais presente, e sendo o foco principal que deve estar sendo trabalhado. Ok, ok, ok. E, afinal de contas, que oito elementos é esse? Quais são essas oito qualidades, processos mentais que a gente precisa de estar trabalhando para poder alcançar a eliminação da ignorância? Então, o nobre caminho óptico, ele é escrito como a reta visão, a reta concepção, reta pensamento, a reta palavra, a reta ação, o reto meio de vida, o reto esforço, o reta atenção e a reta concentração. Quando ele está falando reta, ele está dizendo correta, né? As duas palavras têm, nesse sentido, têm o mesmo sentido. Então, se a gente tem uma visão correta, o pensamento correto, a palavra correta, a ação correta, o meio de vida correto, a energia, aplica a energia correta, a atenção correta e a concentração correta, a gente alcança o estado de burro. se a nossa concentração não for correta, nós não podemos estar tendo experiências bastante profundos, mas falta, não conseguimos chegar lá. A gente tem uma concentração correta, mas a nossa atenção não está correta, ou o esforço, a energia que a gente aplica na prática não está correta, então a gente não consegue, todos os outros elementos a gente tem, mas a gente não consegue ter a pena experiência de alcançar os estados de burro. Falta alguma coisa. Então, nesse sentido, esse caminho é um caminho de endireitar as coisas, endireitar o modo de funcionamento da nossa mente. se a gente tem uma, e há outros exemplos, se a gente tem uma palavra torta, né, uma palavra equivocada, né, ou que não é correta, a nossa mente fica perturbada, e com isso a gente não consegue ter a estabilidade mental necessária para alcançar o estado, para ter a manifestação da mente de Buda. A gente tem um comportamento, uma ação corta, se as nossas ações são cortas, né, elas não são corretas, né, a gente está falando no sentido da ética, nós também vamos ter perturbações na nossa mente que não vão nos deixar ter a condição, a estabilidade para poder ter a manifestação desse estado de Buda. Então, são todos esses pontos que são importantes a gente atento para eles, né. O primeiro desses elementos é a visão correta. é importante que a gente foque um pouquinho na, um pouquinho nos ensinamentos da ética, da paramita da ética, que é a sila paramita. Aqui, na paramita da ética, a gente aprende que existem atos que são nefastos e atos que são meritórios. Dos atos nefastos, nós temos três atos nefastos do corpo, que é matar, roubar e ter uma má conduta sexual. Quatro atos nefastos são ligados à palavra, são mentir, dizer palavras ofensivas, aluniar as pessoas e carelar. São palavras agressivas. E a tagarelice, que é jogar as palavras fora. dos atos mentais, nós temos as visões errôneas, a malevolência, a maldade e a cobiça. Então, nós aprendemos que as visões errôneas são consideradas as ações negativas mais graves, elas são mais graves do que matar. A gente pensa que uma ação do pensamento é uma coisa levezinha, porque não se manifestou externamente, não fez mal a ninguém, mas, pelo contrário, uma visão errônea, ela compromete todas as suas outras ações mentais, vocais e físicas. Então, ela vai produzir todas as outras ações negativas a partir dessa visão errônea. que é uma visão errônea. É um ponto de vista, a compreensão que a gente tem do universo, de nós mesmos e dos outros, uma compreensão equivocada, que não é verdadeira, é um preconceito, é uma superstição, é uma visão centrada na crença da existência, da materialidade desse nosso ego, da concretude desse ego. Quando nós olhamos o mundo a partir de um ponto de vista de que nós somos esse ego que nós utilizamos como instrumento, toda a visão, todos os outros elementos do mundo, eles são distorcidos a partir e colocados em relação com esse nosso ego. Eles passam a significados em relação ao nosso ego. Isso é agradável, isso é desagradável, isso me faz bem, isso me faz mal, isso faz com que eu continue existindo, isso ameaça a minha vida e os limites do ego se expandem, não são só dentro, internamente na nossa mente, se expandem para o nosso corpo, para a nossa casa, as nossas vestes, nossa casa, nossos bens e as pessoas que nós queremos próximas a nós. Então, em função do ego, nós cercamos todo esse grupo de pessoas, aquelas pessoas que nós consideramos essas são as pessoas que devem ser protegidas, todas as outras pessoas são uma ameaça para essas pessoas. pessoas, então, essa extensão pode chegar a um sentimento de abranger uma família, abranger uma cidade, um estado, uma nação, até um país, e aí você vai defender o seu país dos outros países, tudo isso está centrado no equívoco, no ego. todas essas visões, esse tipo de visão é uma visão errônea, porque nada disso existe de verdade, tudo isso é uma criação cultural, uma criação da nossa civilização, não são coisas existentes, não existe nação, não existe país, não existe família, não existe, nada disso existe, isso são convenções de relações sociais, nós criamos, a partir daí nós estabelecemos aquilo que deve ser, aquilo que é próximo ou favorável à manutenção do meu ego e aquilo que é desfavorável. Famílias, amigos, etc. Enfim, isso é um tipo de visão errônea, outro tipo de visão errônea é não acreditar na existência do karma, ou seja, de que as ações elas não têm consequências, retornam, afetam você às suas ações. É aquela crença de que a ação você tem um ser que age, você tem o movimento dele, a ação, e você tem um outro ser que recebe essa ação e isso se estanca aí. É assim que a gente funciona, achando que as nossas ações elas têm essa linearidade, elas partem de um eu e chegam até um outro. É uma ação sobre um outro. o que a gente não percebe é que a ação ela não tem essa linearidade, ela atinge tanto a mim quanto ao outro e todos os outros ao mesmo tempo. O objeto da ação é o todo, o todo sofre as consequências da ação. Então, as consequências dessa ação, o resultado dessa ação tanto nos atinge como atinge o outro, de formas aparentemente diferentes, mas que possuem a mesma natureza e acabam tendo o mesmo resultado final. Bom, então, uma ideia sobre o karma, sobre o ego, sobre a nossa própria concretude da nossa existência, a concretude dos outros, a concretude do mundo e diversas outras coisas, chegando até às coisas mais banais, coisas mais banais corriqueiras que a gente vê no dia a dia das pessoas não terem acreditar que a Terra é plana ou coisas banais do dia a dia. Não estou nem falando desse tipo de visões erróneas, estou considerando que essas visões erróneas são claramente identificáveis, estou falando daquelas visões erróneas mais difíceis de serem compreendidas. Essas visões erróneas fazem com que a gente tenha uma visão de um mundo bastante limitada, uma visão de nós mesmos bastante limitada, nos coloca em um estado de um certo sofrimento, de incertezas, de medos, por causa da visão de fragilidade, o aspecto de fragilidade que a gente atribui a nós mesmos. Uma visão errónea ela produz, ela atribui características a nós mesmos, características aos fenômenos externos, características aos outros. Quando eu falo fenômenos externos, eu já estou dando uma característica para os fenômenos, dizendo que esse fenômeno é externo, esse fenômeno é interno. Essas características internas e externas não fazem o menor sentido, mas a nossa mente conceitual, todo o funcionamento da mente conceitual é construído em cima de todos esses conceitos e essas características que a gente atribui aos fenômenos. Tanto os fenômenos que se referem a nós como os fenômenos que se referem ao mundo e ao outro. Então, tudo isso é o que a gente chama de visão errónea. Então, eu vou pensar, ok, então eu preciso ter uma visão correta, mas para eu ter uma visão correta não é fácil com a mente que eu tenho, né? Em última instância, só a mente de Buda é capaz de ter uma visão correta. Então, como que eu posso começar o caminho alto? E para eu começar o caminho alto, eu já tenho que ter a visão correta que existe na mente de Buda. Então, é meio esse paradoxo, ele é interessante, ele está presente o tempo todo no budismo. Quando a gente fala, por exemplo, da bodhichita, pensamento da bodhichita, pensamento da bodhichita, bodhichita, significa bodh, iluminação, pensamento, pensamento da iluminação. Em última instância, o que é o pensamento da iluminação? O funcionamento mental da iluminação significa a manifestação plena da mente de Buda, a mente iluminada, o funcionamento de Buda. Mas se eu tenho que gerar a bodhichita para poder alcançar esse estado de Buda, ou seja, conseguir me livrar de todas as trevas da ignorância e alcançar o estado de Buda, eu tenho que já ter esse estado de Buda para poder fazer esse movimento? Porque como nós já temos o estado de Buda, por isso é que é possível a gente ter, a gente investir em desenvolver a visão correta, investir em desenvolver a bodhichita e todas as outras qualidades. Todas essas qualidades são qualidades da mente de Buda. Então, na verdade, a gente não tem que criar essa visão reta visão. Criei a reta visão, agora vou ao próximo passo, o reta concepção, o reto pensamento. Não, não é isso. São, tenho que me dedicar a aprimorar a minha visão e corrigir essa visão. Eu não vou ter de um estalo eliminar todas as visões errôneas e pronto, agora tenho só a visão correta. Não é assim. Eu tenho que questionar as minhas visões. Percebem? Sim. É importante que eu come consciência de que, afinal de contas, no fundo mesmo da minha mente, o que eu penso sobre as coisas. Eu me comporto como se fosse, como se eu pensasse o quê? Um exemplo que a gente já viu. Nós sabemos, todos sabemos que vamos morrer. Sabemos da... Nós nascemos, nós vamos morrer, mas nós nos comportamos ao longo do dia como que nós fôssemos imortais. Certo? Então, essa... Existe uma crença, assim dizer, no fundo da nossa mente, existe uma crença de uma imortalidade física, imortalidade desse corpo. Então, não existe uma compreensão clara de que esse corpo é transitório. Da mesma maneira, em relação à saúde, nós funcionamos como se nós fôssemos sempre ter uma saúde perfeita. nós não ainda não compreendemos no fundo de que existe a possibilidade de surgirem doenças no nosso caminho. Existe e que nós envelhecemos, nós não somos eternamente jovens, né? Essas três existências, três visões errôneas são demônios, né? dentro da nossa mente e fazem com que a gente é... Eu tô chamando, chamei deliberadamente de demônios, porque é isso que significam os demônios. Demônios não são soazinhas que nos espetam com um tridente, não é isso. Os demônios são processos mentais, né? São processos mentais nefastos que causam sofrimento, né? Então, o tridente com o qual ele nos espeta são tridentes mentais, representam uma forma de apego, de desejo, de raiva, de todas essas coisas. Então, são esses são essas visões falsas, visões equivocadas, elas produzem, mesmo que a gente não tenha consciência delas, mesmo que a gente jure de pé junto, que a gente pensa ao contrário delas, porque culturalmente se estabeleceu que é correto, que é certo que a gente pense de uma determinada forma X, então, nós nos convencemos de que nós pensamos dessa forma X, mas, na verdade, no fundo, nós pensamos da forma Y. Mas nós nem admitimos para nós mesmos. Essas visões falsas se tornam as grandes matrizes da nossa mente. Elas estabelecem, a partir daí dessas visões falsas, elas estabelecem como e todas as outras coisas organizam o nosso ambiente. Como que as coisas vão se organizar, os nossos desejos, os nossos pensamentos, porque eles têm que ser paralisados dessas visões. Essas visões são os grandes pilares, os grandes marcos em si, que organizam o funcionamento da nossa mente. então o nosso pensamento a partir daí, ele vai ter determinadas características, determinados padrões, vai funcionar com determinados conceitos, nós vamos ter um jeito de ser, um jeito de pensar, e foi determinado por essa, pelas nossas visões errôneas. Descobrir essas nossas visões, que são os grandes lares que organizam a nossa mente, é o primeiro passo para a gente poder, aos poucos, ir corrigindo esses equívocos, essas visões errôneas, e substituíndo-las por visões corretas. Então, é um trabalho muito intenso que é importante a gente fazer, porque ele é feito sobre uma área da qual a gente não tem muito acesso. não que a gente não tenha muito acesso, mas que a gente não esteja, não está apituado a acessar. É possível a gente acessar, é preciso que a gente tenha coragem, porque, coragem para poder perceber o grande idiota que nós somos, no fundo. Então, assim, a nossa autoimagem, ela vai ser completamente destruída quando nós percebemos que nós estamos nos organizando e funcionando, de uma forma bastante medíocre e equivocada. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente libertador quando nós percebemos esses pilares, esses marcos que direcionam o nosso pensamento, a gente consegue, quando a gente consegue se libertar dessas visões errôneas e substituí-las por visões pela visão correta, a gente produz, isso produz um alívio, um prazer, uma felicidade e uma sensação de libertação. Por isso é que alcançar o estado de Buda significa libertação. Por quê? A gente está se eliminando um elemento de ignorância que produz sofrimento. A gente está quebrando os grilhões da ignorância. Essas visões falsas são grilhões de ignorância, são cadeias de ignorância. Percebe como elas encadeiam todo o nosso pensamento, encadeiam no sentido de dar sequência, no sentido de prender mesmo. Eles se tornam prisioneiros, eles não podem escapar desses limites mesquinhos estabelecidos por essas visões. Então, a gente está vendo aqui que é importante, a importância de se trabalhar sobre corrigir as nossas visões, no sentido de alcançar uma visão correta. Depois, a gente tem a natureza da visão correta, esse é um ponto, a natureza da visão correta é a página paramita. Esse é o elo, o primeiro elo que a gente já estabelece. Quando a gente está falando aqui desse primeiro membro, né, do caminho óptuplo, a visão correta, a visão correta significa a página paramita, porque é a visão que nós alcançamos, que nós cultivamos, que nós realizamos em nós, a partir da aprofundar a compreensão do sentido da vacuidade de todos, vacuidade do ego, vacuidade dos todos os fenômenos, trabalhar com essa essa página, que é quando eu estou com a minha mente estável, eu utilizo essa qualidade de investigação da minha mente para poder descobrir o que é a realidade, o que é esse fenômeno que está na minha frente, o que é essa realidade, essa esse olhar inquisidor para descobrir a ou para encontrar um conhecimento que está oculto através dos afastar os véus para encontrar o conhecimento que está oculto por trás disso, isso é a página, a página é essa qualidade da nossa mente, então, quando nós corrigimos as nossas visões errôneas, nós estamos utilizando a página para poder corrigir as nossas visões errôneas, substituindo-nos com uma visão correta, então, quando a gente utiliza a página, a gente encontra o objeto real, a realidade como ela é, então, com a nossa visão correta, nós conseguimos uma visão correta, faça com que a gente consiga ver, enxergar a realidade tal como ela é, aqui, a realidade em referência a mim mesmo, ou seja, enxergar a minha verdadeira natureza, como também a verdadeira natureza do mundo, a verdadeira natureza dos seres, a gente atribui tantas características aos seres e às pessoas, a gente não enxerga os seres e as pessoas, a gente enxerga só as características que a gente descarrega em cima deles, então, estabelecer essa visão correta nos ajuda a ter esse encontro direto com a realidade. A visão correta, então, é da natureza da prajna. A gente trabalhou sobre ela quando a gente estudou os quatro fundamentos da atenção logo no começo desse estudo. Todos eles eram para desenvolver essa qualidade de sabedoria da nossa mente, que é o que está presente nessa visão. que está chamando pela camada de visão. Quando a gente falou sobre o esforço correto, vou pular os próximos, a concepção, o pensamento, a palavra, a ação e o meio de vida. E vou partir agora para o sexto membro da iluminação, o sexto caminho alto, membro do caminho alto. Quando a gente fala sobre energia, a gente já viu isso antes, o esforço. Quando a gente falou sobre esforço, o esforço correto, o que é esse esforço correto? Então, vamos ver o que é esse esforço correto. Esforço correto significa o esforço que nós devemos fazer para identificar na nossa mente os fenômenos que são nefastos, que produzem sofrimento, não deixar eles se manifestarem, eliminá-los. Não deixar que surjam na nossa mente aqueles fenômenos nefastos que provocam sofrimento que ainda não surgiram. Então, eliminar os que já surgiram e não deixar surgir os que ainda não surgiram. Com isso, a gente consegue a aplicação desse esforço nesses dois trabalhos específicos, a gente consegue eliminar da nossa mente os produtores de sofrimento. Utilizar esse esforço correto para poder cultivar na nossa mente as qualidades da mente, as qualidades que nos ajudam no caminho, as qualidades da mente de Buda que nós já temos. Desenvolver essas qualidades, cultivá-las mais, fazer com que elas aumentem e fazer com que nasçam na nossa mente aquelas qualidades que nós ainda não temos. Então, esses são os quatro esforços corretos. Tudo que a gente aplicar, a nossa energia, se a gente estiver aplicando nesses quatro mecanismos, nessas quatro ações mentais, a gente está aplicando de uma forma correta o nosso esforço. Aplicar o esforço em qualquer outra coisa não vai nos fazer nenhum benefício. em suma, se a gente analisa bem, aplicar a nossa mente sobre as únicas coisas que vale a pena a gente aplicar o nosso esforço são essas coisas, em eliminar os processos causadores de sofrimento que existem na nossa mente, não deixar aparecer os que ainda não existem, desenvolver as qualidades que vamos trazer felicidade e fazer surgir as qualidades que nós ainda não temos, mas que produzem felicidade. Com isso, a gente elimina o sofrimento e produz felicidade. Não precisa fazer mais nada. Todas as outras coisas são inúteis, as únicas coisas que realmente merecem a nossa atenção e o nosso esforço são essas quatro ações mentais. Então, quando se fala no esforço correto, significa utilizar todos os nossos recursos de energia na direção correta. Se eu estou fazendo um trabalho no mundo, me dedicando a esse trabalho no mundo, e esse trabalho desenvolve as minhas qualidades positivas da mente de Buda, eu estou fazendo um esforço correto. Agora, se esse trabalho que eu estou fazendo no mundo está estimulando na minha mente aquelas qualidades nefastas, aqueles pensamentos, aquelas ações nefastas que vão produzir sofrimento para os outros e para mim mesmo, sendo cultivados com esse trabalho que eu estou fazendo no mundo, então, a energia, esse trabalho é um trabalho nefasto. Aplicar a energia dessa forma para desenvolver esse trabalho está produzindo um subproduto na minha mente que é nefasto, então, eu preciso olhar para isso com cuidado. Existe, será que eu estou equivocado de alguma forma? Será que eu estou fazendo alguma coisa que eu estou fazendo errada porque está alimentando o mal dentro da minha mente, a maldade, o sofrimento e a ignorância dentro da minha mente, não vale a pena fazer isso. Talvez eu esteja fazendo de uma forma errada, eu corrigir a forma de poder estar fazendo aquele trabalho, eu posso, então, não produzir essa quantidade de ignorância e de sofrimento na minha mente, parar de produzir isso e até, quem sabe, produzir coisas que vão trazer felicidade. então, às vezes, para realizar o mesmo trabalho, a forma como eu vou realizar esse trabalho, ela pode, eu tenho que estar atento para isso, o que isso produz na minha mente. Estamos aqui. Isso vai fazer com que a gente consiga aplicar a nossa energia de uma forma inteligente, econômica, utilizando-a para eliminar o sofrimento, para produzir méritos e felicidade e, com isso, a gente poder avançar no estado de Buda. Sem fazer isso, vocês percebem como sem aplicar a energia dessa forma, é impossível a gente alcançar o estado de Buda. Isso é que este é um membro do caminho de alcançar o despertar, a aplicação correta do nosso esforço. Se a gente aplica o nosso esforço de uma forma equivocada, a gente pode não conseguir as qualidades que a gente necessita e criar um monte de obstáculos no nosso caminho que vão nos atrapalhar o tempo todo. Então, isso sobre o esforço correto. Também fala sobre a atenção correta. A aplicação correta da nossa atenção. Olá, Lama, bom dia. Poderia fazer uma pergunta só nesse último assunto, por gentileza? Pode, pode falar. Lama, só uma pergunta. Em relação a esses quatro esforços corretos, tem um deles que, para mim, é mais, vamos dizer, mais misterioso, quando fala assim, por exemplo, combater esses estados mentais nefastos, ou até fazer surgir estados mentais bons, ou até cultivar, esses três, de certa forma, me parece um pouco simples, de certa forma, de compreender, pelo menos intelectualmente, não digo que seja fácil de praticar. mas, por exemplo, o que eu não consigo entender é a questão do evitar estados mentais nefastos surgirem na mente, porque, por exemplo, eu estou pensando até baseado naquilo que fala assim, que os pensamentos não são nada e ainda assim surgem, né? E eles vêm do Dharmakaya, né? E aí, eu fico pensando assim, existe alguma qualidade que a gente possa desenvolver que nos faça perceber no próprio Dharmakaya sei lá, um momento que vai surgir tipo assim, saber prever o que vem do Dharmakaya, tipo, eu não sei se é muito doido, porque eu falo assim, eu imagino assim, para ter um bom pensamento, eu acho que assim, se eu focar em ter uma boa intenção, é o velho pensamento positivo, né? Pensa positivo, até coisa meio banalizada, mas assim, se a pessoa afirma de verdade uma intenção, acho que é possível. Mas eu fiquei, cara, como é que eu faço para... Esses pensamentos não são nada e ainda assim surge do Dharmakaya, eu que não tenho acesso ao Dharmakaya, como é que eu faço para evitar que isso aconteça no nível iniciante, é claro? Sim, Bruno, é importante você estar atento para a natureza do pensamento, né? A gente tem uma palavra que a gente fala pensamento, né? Mas existem no sânscrito, no tibetano, existem muitas palavras referindo-se a coisas completamente diferentes, né? Mente também, a gente fala mente, aí às vezes as religiões surgidas da nova era desenvolveram ideias, tipo, existe uma mente superior, uma mente inferior, uma mente animal, uma mente divina, não sei o que, tentando encontrar outras, colocar outras características para poder separar, porque são, a mente tem vários elementos diferentes na mente, né? Como que é o pensamento? O pensamento surge do Dharma Kaya, né? Ele surge e ele desaparece, ele surge, desaparece, desaparece, numa fração de momento. É difícil a gente poder identificar o tempo que leva para surgir o pensamento. no momento que ele surge, instantâneo, ele logo desaparece. Qual é a duração desse pensamento, né? Então, ele é muito, é o, esse tempo de duração, ele é tão pequeno que ele não é percebido pela nossa mente, né? Mas o pensamento, ele é instantâneo, ele surge e ele desaparece. Existe um funcionamento da mente, que é a mente tita, que bem é chamado de pensamento, e é o pensamento conceitual. O pensamento conceitual, ele se fascina pelo pensamento surgido do Dharmakaya. Ele se deixa fisgar por aquele pensamento e, então, ele começa um processo de tentar agarrar esse pensamento e manter ele existindo, né? E aí ele começa a descrever esse pensamento. então, vem um discurso da mente. É uma outra etapa do que a gente chama de pensamento. Tem esse discurso da mente, um discurso que não tem fim, né? Ele acaba se esgotando porque surgem outros pensamentos que atraem a atenção da nossa mente e ela abandona esse discurso para um outro, para começar um novo discurso. a compreensão de que os pensamentos são no Dharmakaya e eles não são nada e ainda se insurgem e que você não vai se opor aos pensamentos, a gente não vai se opor, não vai criar nenhum, não vai utilizar nenhum artifício mental em relação aos pensamentos que surgem espontaneamente do Dharmakaya. Tem muito mais pensamentos que surgem que a gente não tem consciência porque eles não atraem a nossa atenção. A nossa mente ela é viciada em alguns tipos de ideias. Então, quando essas ideias aparecem, ela fica fascinada ou porque ela sente prazer ou porque ela sente o pavor, ou para manter aquilo ou para afastar de qualquer forma para que aquilo não aconteça. Então, a gente tem um cardápio de tipos de pensamentos que atraem a nossa atenção. Todos os outros pensamentos, como eles não atraem a nossa atenção, eles surgem, desaparecem e a gente nem toma conhecimento deles. Alguns, a gente toma conhecimento e acha que eles são pensamentos que não têm nenhum significado pra gente. A gente não dá atenção pra eles. Mas, alguns pensamentos, a gente dá atenção. Então, construir esse discurso, cultivar esse pensamento, à medida que a gente vai repetindo aquele discurso em relação a um determinado pensamento, vão surgindo, vão despertando estados emocionais, emocionais na nossa mente, é consequência disso. A gente vai agregando as nossas memórias, as nossas experiências e tudo, e a gente vai construindo em estado mental. Isso pode acabar como consequência produzindo uma determinada ação. Então, é disso que a gente está falando aqui. O esforço mental pra você não deixar que aquele pensamento que surgiu e desapareceu, ele produza todo esse processo na mente conceitual. Abortar esse processo no ato, aparecer o pensamento. Entendi. Mas, Lão, só mais um ponto, por exemplo. Mas eu consigo eliminar a causa... Não estou te ouvindo, Bruno. A causa de surgir pensamentos... São as caras que o trem vai lá de ir abaixo, mas eu falo assim, na raiz mesmo. Tipo, eu consigo evitar que surjam pensamentos nefastos? Você consegue? Não. Existe uma forma de atuar nessa causa? Tipo assim, consertar o telhado para não pingar mais água dentro de casa? Vamos dizer assim? Quando surgem os pensamentos nefastos, você vai aplicar esse ensinamento que tem no texto da meditação. Quando surge o pensamento nefasto, você vai falar. Isso é um pensamento. Ele surgiu do Dharmakaya. Ele desapareceu. Apareceu outro pensamento. Ele vem do Dharmakaya. Ele desapareceu. são apenas pensamentos. Então, você não agarra esse pensamento para criar um processo mental. É isso que a gente... Quando você agarra... É o que é possível, mas você não tem como olhar para o Dharmakaya direto. Pelo menos no nível iniciante. Falar assim, não surgem pensamentos. Não tem como dar essa ordem no Dharmakaya. não surgir pensamentos? É tipo, não surgem pensamentos nefastos, vamos dizer. Eu não tenho como... Mas qual é o problema com os pensamentos nefastos? Porque dá trabalho demais. Gera sofrimento, no meu caso. Não. Não necessariamente. muito hábil em cortar todo esse processo. Depois você falou... Esse negócio já virou emocional, aí gera uma disposição de ação, aí tem que segurar o negócio. Isso é muito difícil, né? Aí eu fico pensando assim, eu queria consertar esse telhado, nunca mais. Eu sei que talvez seja utópico no meu estado de consciência atual, mas eu fico pensando, cara, isso é que não tem, pelo menos conceitualmente, qual que é a causa de nascer estados mentais nefastos do próprio Darmakai, do estado puro original. Porque você está indo na direção errada. Entende? Você está destruindo todas as árvores e está reclamando que está fazendo muito calor e que não tem... e que... comprar um ar-condicionado, porque você não consegue sombra mais, acabaram as sombras. Entende? Você está... É isso que está acontecendo. Você está culpando o Darmakaiya. O problema não é o Darmakaiya. O problema é a sua mente conceitual. Não é o Darmakaiya. O pensamento surge do Darmakaiya e desaparece. Pronto. É só um pensamento. Agarro o pensamento e sou eu, né? Para pegar o pensamento é você, exatamente. É o processo que vem depois, que é o processo da mente conceitual, que é o que produz sofrimento. Entende? O Bodhisattva que olha no espelho da sua mente e vê os pensamentos surgindo e desaparecendo, ele só tem consciência de pensamentos que surgiram e que desapareceram. Ele não vai fazer distinção se um pensamento é feliz, se o pensamento é triste, se o pensamento é agradável ou desagradável, porque essas distinções são modos de funcionamento da mente conceitual. Entendi. E, por exemplo, então, o Bodhisattva, nesse momento, ele está... Só um momento. O Bodhisattva, nesse momento, ele está através da prajna, da percepção da vacuidade dos fenômenos. Ele percebe a vacuidade do pensamento. Ele percebe que agradável ou desagradável é um atributo que eu dou ao pensamento. O pensamento em si não é nem agradável e nem desagradável. experimentar sofrimento ou felicidade com determinado pensamento é uma característica da minha mente conceitual. O pensamento em si que surgiu, aquela faísca, ele não tem necessariamente nem sofrimento nem ausência de sofrimento. Então, o Bodhisattva não atribui características ao pensamento. Ele percebe que um pensamento surgiu e esse pensamento desapareceu. ele vai mais além. O Bodhisattva alcança um momento de perceber que não houve, não existe o surgimento do pensamento, não existe o pensamento e nem existe o fim do pensamento. Ele transcende até essa percepção e assim ele tem a visão clara do Dharmakaya com toda a sua luminosidade. Medir que os pensamentos se manifestem é como se você tivesse uma janela e você pintasse essa janela de preto para que você não visse nada através dela. É inútil. Entende? O problema não está no Dharmakaya e nem nos pensamentos que surgem. O problema é o que a gente faz com eles. Sim, sim. Compreendi, muito grato, Lama. Desculpa interromper também, mas muito grato. Não, porque eu não tenho um meio mais hábito. Olha, Lama, muito grato. Ótimo ensinamento. Então, a gente vê a questão da atenção é o estado, a gente precisa manter um estado de atenção, de alerta. Esse estado de atenção é um estado desperto. Uma outra forma de falar sobre a iluminação é chamar de o despertar. A gente sair do estado de inconsciência, o estado de sonolência, de semiconsciência, que são semelhantes ao sono, com os nossos sonhos e os nossos pesadelos, e despertar desse sono, dessa inconsciência, para um estado onde a gente está tendo um estado de vigília, onde nós estamos tendo uma percepção direta da realidade, sem estar fascinado pelos nossos processos mentais, como acontecem nos sonhos. enfim, esse estado de atenção é um estado de plena magnitud da presença, de estado alerta e esperto, vigiú, tem esse estado de atenção que a gente precisa de ter, que a gente possa desenvolver todas as práticas. Essa atenção faz com que eu perceba os fenômenos quando eles aparecem. Eu estou desatento aos fenômenos mentais que produzem sofrimento, mas vem que aqui, quando eu falo dos fenômenos mentais que produzem sofrimento, não estou falando de olhar o Dharmakaya. Quem é que fica olhando o Dharmakaya? Claro que tudo que a gente olha em última instância é apenas o Dharmakaya, mas a gente não percebe o Dharmakaya, a gente está fascinado, por exemplo, o Dharmakaya é a tela que tem no cinema. A gente, quando vai no cinema, não fica olhando a tela, a gente está olhando as imagens que estão aparecendo na tela. A gente se envolve com essas imagens e dá uma densidade para elas e a gente chora, a gente pensa, a gente, eu lembro de um filme que eu assisti e em determinado momento uma pessoa levanta na plateia e começa a xingar o personagem, assim, de tão intenso que foi essa experiência. Então, é isso, essa pessoa, caiu na história. Não, nós fazemos isso o tempo todo. A gente está xingando as imagens que a gente vê, a gente percebe que nada disso existe, tudo isso são oscilações transitórias, é um caleidoscópio que a gente está na frente da realidade, que é o Dharmakaya. a gente não está vendo o Dharmakaya, mas a gente tem que estar atento para os processos mentais, então, esses processos mentais lançam esse véu de ignorância e de escuridão que não permitem que a gente perceba a realidade das coisas como elas são. A gente se equivoque, tome uma irrealidade como sendo uma realidade. Então, a partir do momento que a gente fez essa escolha de tomar algo, uma coisa falsa, uma aparência por real, toda a nossa visão de mundo fica perturbada porque surgiu um elemento que modifica tudo, e de novo o elemento considerado como real. só que, como ele é falso, ele produz essa perturbação na realidade, é uma ilusão criada por um foco dessa ilusão, o foco dessa ilusão é uma percepção equivocada que a gente teve sobre os fenômenos, uma visão falsa sobre os fenômenos, então, isso produz uma teia de ilusão e a gente fica mergulhado nessa ilusão, nesse sonho, achando que isso é real e não é real, né, e surge de uma percepção equivocada, né, eu lembro de um ensinamento do Calum em Potier, primeiro ensinamento público dele, no atual Calum em Potier, e uma pessoa na audiência faz uma, em determinado momento, ela faz uma pergunta com uma carga de significado de emoção, de emoção, de sofrimento bastante intensa, né, então, mostrando, assim, que aquela era uma questão muito difícil para aquela pessoa, que ela não estava conseguindo inserir isso na vida dela, né, e ela faz essa pergunta e, assim, a gente fica pensando, nossa, como é que o Rinpoche vai responder essa pergunta, né, porque é uma pergunta muito complexa, né, então, o Rinpoche, ele falou uma frase, umas três ou quatro palavras, que foi exatamente na origem daquela confusão e dissipou tudo, ele falou, nada, em suma, o que ele disse foi, o fundamento dessa, isso que você está me dizendo é falso, né, por isso que você está falando está baseado numa ideia completamente falsa, essa ideia é falsa, quando ele falou essa ideia é falsa, todas as outras coisas desapareceram, então, uma ideia falsa produz uma ilusão, né, quando a gente consegue eliminar, perceber o equívoco dessa ideia, todas as coisas desaparecem, é aquela velha imagem de, eu estou, entro numa sala que está escura, vejo uma coisa comprida ali no chão, acho que é uma cobra e fico apavorado, espero o dia clarear, quando o dia clareia, que eu vou ver, era uma corda enrolada, né, então, assim, depois que eu vi que era uma corda enrolada, tudo desapareceu, né, então, a partir daí, sempre passo por ali e tal, não passo mais achando que é uma cobra, não tem como eu achar que é uma cobra mais, porque eu já vi que é uma corda, né, bom, esse estado de atenção é muito importante para nós, os praticantes, aliás, é importante para todas as pessoas, porque esse estado de atenção vai fazer com que a gente perceba essas sutis armadilhas, né, a nossa mente é povoada dessas armadilhas, essas sutis armadilhas que aprisionam a gente e que nos levam para estados mentais de sofrimento ou então que produzem pensamentos equivocados e causam toda essa grande gama de sofrimento, é como se o véu da ignorância ele fosse feito a partir de alguns de uma é uma cama, né, é uma teia, uma teia em vez de um véu de sofrimento, uma teia de sofrimento, uma armadilha, e se a gente se prende na teia, se emaranha na teia, a gente está capturado pela teia, né, então a importância dos estados de atenção que a gente percebe essa teia passando e a gente corta ali e não deixa aquilo, não se deixa capturar por aquela, por aquele equívoco, né. O outro, a concentração correta, sobre a concentração correta, a gente já falou, acho que ainda no ano passado, quando a gente estava falando sobre as quatro grandes etapas da meditação, os quatro dianas, as quatro grandes concentrações, e os samadhis, quatro samadhis que correspondem aos mundos dos deuses com forma e sem forma. A gente vai poder voltar a falar sobre esse assunto, vamos falar, ainda vamos voltar a falar desse assunto de novo nos próximos dias, né. restam, então, agora a gente analisar bem esses outros quatro membros do caminho. Sobre esses, eu estou seguindo o modelo do próprio Nagarjuna, é assim que o Nagarjuna apresenta esse tema, né. Sobre esses quatro membros do caminho, antes de entrar neles, né, é importante a gente ver que existe uma explicação dos oito membros baseada na tradição do Hinayana, existe uma explicação baseada na visão do Mahayana, né, e a visão do Mahayana é baseada na página do Paramita. Então, assim, a partir da visão do Hinayana, a gente vai chegar depois à visão do Mahayana, onde todos esses vários elementos, né, desses vários membros do caminho, o caminho óptico, eles vão ganhar uma outra dimensão, né. Mas, voltando aqui, a gente tem a concepção correta. interessante que aqui, isso é traduzido normalmente como o pensamento correto. Reta visão, reto pensamento, reta palavra, reta ação, reto vida, reto esforço, reta pensão, reta concentração, é isso. Então, reto pensamento, reto pensamento, mais uma vez, pensamento são várias coisas diferentes. Aqui, o termo em sânscrito que é utilizado não é tita, pensamento, como a gente está acostumado a falar. Por isso, ele é traduzido como concepção. e como concepção, ele fala sobre os conceitos. Sobre os conceitos que a gente tem sobre todos os fenômenos. E a gente vê que esses conceitos é uma concepção da forma como a gente elabora os elementos que surgem e você tem uma... Você constrói uma verdade para você sobre as coisas. Isso que eu digo são conceitos. Então, aqui o Nagarjuna ele diz o seguinte, no momento da contemplação das quatro verdades, é associado um pensamento puro. O que é esse pensamento puro? A gente está interessado nessa concepção correta, nesse pensamento correto. Ele é uma reflexão em sânscrito de Itarca. Uma reflexão. É uma investigação, uma pesquisa de Itarca. A gente já falou de Itarca outras vezes, né? É uma compreensão, a avaboda, um exame mimança. Então, é uma reflexão onde você elabora todos os conceitos, as ideias, e vê o conteúdo que tem da sua mente. Uma investigação, porque, a partir daí, você precisa de aprofundar esses conceitos, verificar se eles fazem sentido. A partir dessa investigação, desse processo mental, vai surgir uma compreensão, uma imagem final, você chega a uma conclusão. a partir dessa conclusão, você precisa experimentar essa conclusão e verificar se ela é compatível com a realidade, com os fenômenos. Então, tem a fase depois, que é a fase chamada de exame, onde você testa essa compreensão que você teve. Então, essa é a forma de funcionamento de funcionamento mental, que tem muito a ver com a forma como a gente analisa, como a gente vê os ensinamentos, os ensinamentos mesmo do budismo. Primeiro, a gente, você recebe esses ensinamentos, você incorpora eles na sua mente, depois você analisa eles profundamente a partir da sua experiência, até que você consiga ter uma compreensão deles. Quando você tem essa compreensão, então, você vai experimentar para ver se essa sua compreensão funciona. No caso, experimentar esse ensinamento para ver se ele realmente produz aquele resultado. É esse mesmo modelo de funcionamento mental. Então, isso, em relação, como ele fala, a essa concepção correta, aqui ele está falando sobre o processo que acontece com todas as coisas, o processo de funcionamento da nossa mente. Mas aqui, o que ele chama de concepção correta é todo esse processo de pensamento que acontece no momento que nós contemplamos as quatro nobres verdades. As quatro nobres verdades sobre a existência do sofrimento, sobre a causa desse sofrimento, a origem disso, sobre a extinção desse sofrimento, ou seja, o estado de não sofrimento, e de que forma nós alcançamos a extinção desse sofrimento. Essas quatro nobres verdades, a compreensão que a gente tem sobre elas, todos os pensamentos, a elaboração mental que a gente faz sobre essas quatro nobres verdades, isso é o pensamento correto, isso é a concepção correta, porque não existe nada que não seja ou o samsara ou o nirvana. Todos os fenômenos podem ser classificados como samsara ou como nirvana. Existe a origem de samsara, existe a origem do nirvana. Nada no mundo foge disso. Então, refletir, compreender isso, a gente está vendo todos os outros. Não existe nenhum outro pensamento que possa escapar disso. Então, todos os outros pensamentos, eles vão estar sendo contextualizados ou em referência ao samsara ou em referência à ignorância, origem do samsara, em referência ao fim do sofrimento ou ao caminho. Há uma dessas quatro coisas. Esses pensamentos podem ser pensamentos tortos, equivocados, ou podem ser pensamentos corretos. então, a concepção correta, o pensamento correto, é o pensamento correto a respeito desses quatro elementos, como eu falei, as quatro nobres verdades. E nós vemos também, pelos ensinamentos da Prajna Paramita, que não existe diferença entre o samsara e o nirvana. O nirvana e o samsara são dois lados da mesma moeda, obviamente. Por quê? Ainda mais porque atribuir sofrimento, sofrimento é uma característica que a gente atribui a uma determinada experiência. E não sofrimento é uma outra característica. E que os fenômenos, eles estão além dessas características de sofrimento ou de não sofrimento. Então, experimentar os fenômenos como sofrimento ou como não sofrimento, é a forma como nós experimentamos nós que estamos presos na mente conceitual que atribui características para os fenômenos. O Bodhisattva ultrapassou essa mente conceitual. Então, ele olha os fenômenos como eles são e não coloca os fenômenos em relação ao seu ego ou às suas experiências ou aquilo que você sente em relação a eles. Ele ultrapassa essa forma primária de funcionamento da mente. Ele se relaciona com os fenômenos como eles são e os fenômenos não são nem samsara nem nirvana, muito pelo contrário. Então, essa é a visão do Bodhisattva que aplica a página Paramita e aplica a sua compreensão da vacuidade quando ele contempla o fenômeno. Nós, que somos Bodhisattvas pequenos, mas que ainda não temos essa compreensão da vacuidade, quando a gente observa o fenômeno, nós observamos o fenômeno na forma de sofrimento ou de não sofrimento. Então, a gente olha para o fenômeno e diz isso é samsara, isso é nirvana. Mas isso, essa visão, essa verdade relativa está dentro do nível que nós estamos de não transcendência, mas de percepção do mundo dessa forma dual, dualista, de extremos, que é um modo de funcionamento da nossa mente conceitual. Pensa que as coisas têm uma sequência, passado, presente, futuro, grande, médio, pequeno, agradável, mais ou menos, desagradável, todas essas variações das coisas, frio, morno, quente, então, todas essas aplicações, a gente aplica dois extremos e estabelece uma gradação de um extremo para o outro, o frio, ou quente, um pouquinho menos frio, um pouquinho mais menos frio, morno, um pouquinho mais quente, um pouquinho mais, muito quente, né? Então, a gente coloca esses dois extremos e enche esse meio termo com vários tons de cinza, né? E a gente fica preso a isso. A visão do Bodhisattva, ele não vê esses extremos, muito menos os vários tons de cinza, porque eles não fazem o menor sentido. Então, ele percebe o fenômeno do jeito que o fenômeno é. E ele olha para essa visão que estabelece como dois extremos e como graduações de cinza, e ele ri dessa visão que ele percebe. Isso é uma loucura total, não faz o menor sentido. Enxergar isso nesse fenômeno não faz o menor sentido, né? Então, essa é a loucura na qual nós estamos presentes, capturados por causa da nossa mente conceitual. Então, a gente viu o... agora sobre a concepção correta. Está faltando ainda a gente falar sobre a palavra correta, a ação correta e o modo de vida correto. Esses assuntos a gente já vai tratar no nosso próximo encontro. A gente vai terminar esses oito membros do caminho. Vamos dar uma visão mais do Mahayana e ressignificar todos eles. para a gente poder estar encerrando essa parte desse módulo desse ensinamento. E aí, já começando o próximo. Começa o próximo e depois na outra semana. Vai ser interessante também. Mas eu vou deixar um espaço para a gente responder as perguntas. eu espero que a glenira tenha resolvido o problema do som. então, alguém tem alguma questão para colocar alguma pergunta? A gente pode encerrar, então. estão me ouvindo? Sim, Lama, estamos ouvindo. Ok. o fundamental disso tudo é a gente não ficar preso a uma ideia de que esse caminho alto para uma coisa muito complicada. Isso é uma etapa posterior, que eu não sei em que vida que eu vou chegar lá para poder estar fazendo isso, mas a gente vê isso no nosso dia a dia. O quanto é importante a gente fazer essas pequenas correções? Cada uma dessas pequenas correções vão nos dar uma sensação de libertação e de felicidade. Cada sensação de libertação que a gente tem, ela vem associada com a libertação de energia e de felicidade, um estado de felicidade. porque a gente está preso a ideias, modos de funcionamento que causam esse sofrimento. Então, a gente fazer essas pequenas, perceber isso, fazer essas pequenas correções, o menores que sejam, elas nos dão essa sensação de libertação e de felicidade e nos estimulam a ficar atentos sempre e estar sempre corrigindo uma coisa ou outra. Eu deixei esses outros três elementos mais no final, porque eles são elementos que se referem muito ao comportamento, à nossa ética no comportamento, como que a gente utiliza o pensamento, como que a gente utiliza a palavra, como que a gente utiliza a ação e como que a gente garante, constrói aquilo que a gente chama de nosso meio de vida, de que forma nós sobrevivemos no mundo, com as nossas ações, nosso trabalho e etc. Então, isso vai ter coisas, aplicações muito mais práticas. E, na próxima semana, a gente vai retomar a partir do pensamento e fazer, seguir por esse ponto. Vamos fazer encerramento, então, aqui agora. graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os três corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da sangra, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é. o o o o o o o o o Obrigado.